Tá bom, eu sei, o começo foi ruim, mas pensem nas coisas boas que... Alegria. Não tem o menor motivo pra Riley se sentir feliz agora. Pode deixar com a gente. Eu voto em matar aula amanhã e não sair do nosso quarto. Não temos nem roupa. Não rola de pré-escola. Podemos chorar até não poder mais. Trancamos a porta e gritamos aquele palavrão que aprendemos. Essa é boa. Não, não, peraí.